E aí E aí E aí E aí E aí E aqui E aí E aí e aí E aí E aí Ah, não dá, mano. Ó lá, bichinho. Não vai dar, mano. Não vai dar pra pegar ela aí de cima. Ruxa, ruxa ali, ó. Cadê? Lá, lá. Ah, mano, eu tentei agachar pra ir tocar de arma, mas não deu tempo, cara. Eita porra. Nossa, eu tentei. Ó o fio. Tô sendo avistado, mano. Cadê esse drone maldito? Ai, o drone da Twitch é interna. Ah, sua. Ela vai entrar. Tô matou. Ela vai ter que ganhar na faca, mano. Aí, atrás, Taz. Atrás, Taz, atrás. Aqui, marquei, marquei. Aqui, marquei. Espera o tempo. Aí, velho! Puta! Ha, 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 ha!